Foi durante um patrulhamento de rotina que as equipes identificaram três tratores escondidos no meio da mata. Eles consultaram ali o número de série, entraram em contato com a fabricante desses tratores, que forneceu os dados do proprietário desses tratores. As equipes então entraram em contato com o proprietário e, Marcelo, ele nem sabia que esses equipamentos agrícolas haviam sido furtados da fazenda dele. O tenente do batalhão rural está aqui com a gente e ele vai explicar um pouco mais sobre como que foi essa ocorrência. Muito obrigada pela sua participação aqui, tenente Abdul Hamid. Como é que foi isso? Como é que as equipes identificaram? Primeiro eles avistaram uma parte de um trator e aí eles foram verificar, né? Bom dia. Isso, exatamente. Bom dia. A equipe estava em patrulhamento da zona rural de Mineiros, enquanto num certo momento avistou parte de um trator na vegetação fechada. Eles embarcaram, adentraram nessa vegetação e assim que chegou o próximo, conseguiu visualizar dois tratores embreados na mata. De forma estranha. Continuaram fazendo a varredura e conseguiu visualizar o terceiro trator, no total de três tratores nessa mata fechada. Situação estranha. Eles pegaram o número de sério do trator e consultaram no sistema da polícia. Só que não tinha nenhuma queixa de furto e nem roubo. Da mesma forma, ligaram em contato com o fabricante, conseguiram os dados do proprietário, entraram em contato com o proprietário e o proprietário não sabia de nenhum furto e roubo da propriedade dele. O proprietário entrou em contato com o funcionário também, o funcionário também não sabia dessa situação. O proprietário solicitou que o funcionário fosse até o galpão, que ficava distante da sede. E assim que o funcionário chegou, foi constatado, teve o arrombamento e o furto dos três tratores. Agora é bom a gente explicar para o pessoal de casa, né, Marcelo, que é o seguinte. O galpão onde ficava alocado esses veículos fica distante da sede da fazenda. E eles não são usados frequentemente, né, já que é por temporada que esses veículos são usados. Por isso, então, que ele nem sentiu falta, por exemplo, porque ele não é usado todo dia? Exatamente. Um erro que a gente sempre está orientando os proprietários é não fazer o galpão distante da sede. Nesse caso, o galpão era distante da sede, era na entrada da fazenda e é uma fazenda com plantação. Eles já haviam utilizado o trator, não usa diariamente, né. Então, a última vez que foi visto que o trator trabalhou foi na quarta-feira. Três dias depois foi que a equipe achou esse maquinário, 25 quilômetros distante da fazenda, embrenhado na mata. Oi, Marcelo. A polícia já tem algum suspeito porque são máquinas enormes, né, três tratores. Como é que você furta três tratores assim, ninguém vê e tal? A polícia já tem algum suspeito que possa ter cometido esse crime? Máquinas milionárias, né, avaliadas aí às três em quase dois milhões de reais. Marcelo quer saber se a polícia já tem alguma identificação de quem cometeu esse crime. A princípio, a polícia militar, né, fez o levantamento no momento, né, e passou para a polícia civil. Aí, a partir de agora, a polícia civil vai tentar levantar as informações e dar continuidade na investigação. O tenente estava me explicando, inclusive, Marcelo, que nessas situações é muito difícil identificar porque a propriedade não tem uma câmera de segurança, um circuito de segurança, e os veículos não têm rastreadores, né, são mais difíceis, assim, por exemplo, se não tivesse identificado os veículos. Então, fica mais complicado de achar quem cometeu o crime. Exatamente. Sempre nas nossas visitas, né, nos nossos cadastros, a gente sempre está orientando os proprietários. fazerem seguro do maquinário, colocarem rastreador e até mesmo tem regiões que os próprios fazendeiros da região estão instalando câmeras de alta qualidade com visão noturna para coibir esse tipo de situação.